E agora é o Mundo da Bola para você, destaque no JAI 23, vamos falar sobre basquetebol. Teve a sétima edição do torneio internacional de basquete e os francanos, como sempre, se deram bem. Emoções marcaram as decisões do sétimo torneio internacional de basquete de Franca. As partidas das categorias sub-13 e sub-15 aconteceram de forma simultânea em três ginásios, no Pedro Cão, no SESI e Chuí Esportes. Nas finais das categorias principais, os títulos ficaram em Franca. Pelo sub-13, o Instituto Aspa venceu o paulistano por 70 a 58 e garantiu o primeiro lugar. Na disputa pelo terceiro lugar, a Apaba Santo André venceu o Instituto Chuí de Franca por 46 a 35. Ainda no sub-13, na decisão da série prata, o time B da Aspa venceu o time B da Apaba de Santo André por 43 a 32. No sub-15, o SESI Franca venceu os atuais campeões e conquista mais um título. O SESI Franca não tomou conhecimento da Fluminense e ganhou o título de campeão do sétimo torneio internacional de basquete. A conquista veio após a vitória por 68 a 56 no Pedro Cão. Nas decisões da série prata sub-15, mais jogos equilibrados. A Ípica de Campinas venceu a Apaba de Santo André em jogo bem disputado na briga pelo terceiro lugar. O Girafinhas Mauá venceu a Liga Sorocabana por 41 a 31. Na disputa do troféu de ouro da série bronze, o Instituto Chuí bateu o estreante São Gotardo por 48 a 23. A garotada Chuí abriu diferença logo no início e depois administrou até o fim. A partir do troféu de ouro da série bronze, o Instituto Chuí bateu o estreante São Gotardo por 48.